Eu tenho certeza que o que nós vamos divulgar nesse blog aqui, o que vai sair na grande imprensa, porque aqui eu vou divulgar pequenos trechos de uma entrevista de mais de duas horas e meia feita por videoconferência com o ex-corregedor da Fundação Casa, Dr. Alexander Nicolás de Senso. Ele que pediu a conta da Fundação Casa no dia 20 de fevereiro, agora de 2017, porque é uma pessoa tão ética, tão correta, que estava ficando adoecido com tantas falcatruas e maldades praticadas por essa gestão, por essa administração, por esse governo do PSDB contra os trabalhadores da Fundação Casa. Ele nos relatava aqui, que vocês vão poder acompanhar, que ele chegou a ter crise de labirinto, de desmaiar dentro de tão estressado que ele ficava com todas as falcatruas e injustiças cometidas por essa corregedoria que acoberta os criminosos, porque são cargos de confiança, são ligados ao PSDB, ao governo do Estado de São Paulo, ao governador Geraldo Alckmin e punem pessoas inocentes, pais e mães de família, com acusações absurdas, levianas, com fraudes processuais, administrativas, para punir, para demitir, para perseguir. Nós fomos perseguidos, não por um processo administrativo que seguiu um rito jurídico, que teria a finalidade de apurar alguma falta funcional, mas por uma decisão política, onde a corregedoria teve o papel de fazer a roupagem jurídica, para nos perseguir, nos demitir. Porque nós somos aqueles trabalhadores que não aceitamos ver o patrimônio público ser dilapidado, não aceitamos ver as balbúrdias, as mazelas cometidas por uma administração, um cargo de confiança indicado por esse governador nefasto, chamado Geraldo Alckmin. A você, trabalhador, nós deixamos essa homenagem, principalmente você que foi injustiçado, porque nós temos certeza que a mão de Deus ela está operando e ela vai fazer justiça. E a doutora Berenice Janela, Jadir Pires Borbo e todos aqueles que compactoram com essa fraude, com todas essas corrupções dentro da instituição, vão pagar e vão pagar a cara. Nós, vou repetir aqui, nós vamos distribuir pequenos trechos, bem pequenininhos mesmo, porque a gente quer que a grande mídia divulgue o essencial. Nós queremos que a grande mídia divulgue o essencial, mas eu tenho certeza que a hora que sair a íntegra dessa matéria na grande mídia, as coisas vão mudar dentro dessa instituição. E o Bartobal para vocês? A minha família, ao meu companheiro, ao teu mentor, meu muito obrigado pela compreensão, por acreditar na gente, saber que a gente é honrado, honesto, a gente nunca cometeu nada de lícito. E por mais sofrimento que a gente tenha sofrido, Deus nos dá o conforto. E é nele que a gente se espelha, e é pra ele, e só para ele a gente se curva. Acompanhe as matérias. Forte abraço, Gilberto Brau. Gilberto Brau, para o Jornal Língua Afiada Blog, Gigi Fala Tudo, aqui numa videoconferência com o doutor Alexander Nicolas Desenso, ex-corregedor da Fundação Casa de São Paulo, que está gentilmente aqui nos concedendo essa entrevista, ele já havia concedido a entrevista em áudio, e agora a gente está fazendo em vídeo, para que não paire qualquer dúvida sobre as gravíssimas denúncias que ele está fazendo contra a Fundação. Ok. O primeiro tópico que eu gostaria de pegar aqui com o senhor, é em relação à denúncia que o senhor fez do adolescente que faleceu no NAI São Carlos, né, e onde o senhor, inclusive, deixa nas entrelinhas que um ex-corregedor arquivou aquele processo a mando da direção, em troca de um cargo de diretor de unidade na Chiquinha Gonzaga. Eu gostaria que o senhor contasse esse fato para o nosso internauta. Eu fui ao NAI São Carlos, fotografei o adolescente na Santa Casa de São Carlos, já falecido, com uma espuma, um cogumelo de espuma muito grande em cima do rosto, o qual escorria pelo pescoço, e o adolescente, quando, mediante o termo de depoimento do enfermeiro do Casa São Carlos, da enfermeira da Santa Casa e do médico que atenderam o adolescente, quando ele chegou na Santa Casa, ele já estava morto há mais de uma hora. O adolescente sangrou pelo esfíncter, pelo nariz, pela boca, e se deu amidriase, que é quando vira os olhos. Ele morreu dentro do NAI São Carlos, nos pés do coordenador Alexandre. E, enfim, a sindicância 1924-14, inerente ao adolescente Jonathan da Silva Castro, do NAI São Carlos, o qual faleceu em abril de 2014, ela foi arquivada pelo corredor auxiliar Ezeilton Rodrigues de Santana, a mando do doutor Jadir Pires de Borba, o qual é norteado pelas olhos do gabinete da presidência, é claro, e, alguns meses depois, este ex-corregedor Ezeilton, do nada, simplesmente assumiu um cargo de diretor do Casa Chiquinha Gonzaga. Então, assim, fica no mínimo estranho. Outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, o senhor, na entrevista anterior, também o senhor fala que há vários processos administrativos que são arquivados, que são arquivados contra as chefias por mando da direção, porque se tem ligações com o governo do Estado ou partido. O senhor citou o caso do senhor Sérgio Oliveira, diretor de divisão da DRM-5, Vila Maria? Sim, sim. Onde o senhor fala que tem vários processos... Na verdade, existem várias sindicâncias que apuram improbidade administrativa devido a suposto desvio de dinheiro em contraste de licitação. Contudo, essas sindicâncias administrativas, por mais que se trabalhe nelas, elas não conseguem prosperar. Elas não se tornam um processo administrativo disciplinar. Porque o diretor da DRM-5, o diretor Sérgio, ele é muito influente dentro da instituição e não se consegue instaurar um processo propriamente dito contra ele. Instaura-se sindicâncias para apuração, mas isso nunca vira processo. Eu nunca vi um processo. Porque, mas o fato de não virar processo, a determinação de arquivamento vem da... O doutor Jadir Pires de Borba, o qual obedece às ordens do gabinete da presidência, que é Berenice Janela, Ana Cláudia Belotti e Maria Eli. Eu arquivei uma sindicância contra o diretor da SCI, o senhor Orlando, que mostrava claro ali que ele pegava a verba para viajar, mas ele ficava em casas de rodovia, onde não se precisava pagar a estada. Levava a própria comida dele, aluga, ele pratica o comércio dentro da fundação, porque ele aluga apartamentos dele no litoral para os servidores. Nós temos aí uma denúncia, o nosso blog publicou uma denúncia há um tempo atrás, sobre o fato de um adolescente que foi esfaqueado na Vila Maria pelo grupo do GIR. Quando a doutora Berenice Janela ingressou, ela trouxe o GIR para fazer intervenção. Isso consta num documento, inclusive, de depoimento do adolescente na própria Corregedoria, dizendo que ele foi esfaqueado. O senhor me relatou que tem um conhecimento de um outro adolescente que foi esfaqueado em Guarulhos. Tem, que foi esfaqueado um adolescente de uma das três unidades de Guarulhos, não me lembro qual. Da Vila Maria eu não tive conhecimento do fato. Então, e aí nós temos esse documento aqui, ele é um documento oficial da Corregedoria. E aí a minha pergunta é o seguinte, a gente viu aí que não se apura denúncias contra a chefia, contra o Corade, contra o Coronel de Pierre, contra as chefias da garagem. Nós fizemos a denúncia lá de falsidade ideológica, no caso do Corade, que pega pontos da carteira dele e transfere para pessoas que não têm autorização para trabalhar, para dirigir os veículos. Por que que não acontece apuração contra os cargos de confiança que são ligados ao PSDB dentro da Fundação Casa? Não se apura porque, em primeiro lugar, são pessoas com muito poder dentro da instituição. Se você apurar, você vai acabar sendo prejudicado pelo poder dessas pessoas. E porque, assim, é aquilo que diz o seguinte, quem não deve não teme, mas quem deve teme. Entendeu? Então, como que uma pessoa que deve vai acabar apurando um fato contra outro que deve também? O outro pode revelar os podres daquela pessoa. Teve a minha demissão que foi feita sem que eu fosse ouvido no processo, sem que eu tivesse o direito da ampla defesa e do contraditório. Só apresentei a defesa escrita, mas marcaram as oitivas. E eu estava doente, fui demitido, afastado pelo INSS, como estou até hoje. E minhas testemunhas lá, uma também estava doente e não pôde comparecer. Eu, Eduardo Oliveira, o Michel Jorge Munhoz, o Patrick Morales, o Adriano Neiva. Enfim, nós fomos demitidos, eu particularmente, o Michel Jorge Munhoz, que acompanhei mais de perto o Adriano Neiva e o Eduardo Oliveira, foram demitidos sem que as testemunhas fossem ouvidas e sem o direito do contraditório, ou seja, de ser ouvido no processo administrativo, que é um direito que inclusive rege a portaria, correto? Aí a minha pergunta para o senhor é o seguinte, as nossas demissões, conforme o senhor disse na entrevista anterior, elas foram políticas, ou seja, veio uma decisão da presidência da fundação, que era para demitir, e aí eles construíram uma roupagem jurídica para cumprir uma decisão política que era de nos demitir. O senhor confirma isso? Confirmo. Em grau, número e gênero, inclusive. Porque eu via algumas vezes o doutor Gadir chegar, por exemplo, na Raquel, e falar, olha, você está com o processo do Gigi Fala Tudo, e do Gilberto, ou do Munhoz, você tem até tal dia para demitir. Então a ordem já era direta para demitir. Não era para apurar, não era para apurar, era para demitir. Adriano Neiva, Gigi Fala Tudo, Munhoz, Patrick Hernandes, Morales, não teve nada de apuração. A ordem sempre foi demissão desde o início. Então não era para apurar, era para demitir. Era para dar uma roupagem jurídica para ir lá e demitir. Exatamente, porque veja bem, se assim não fosse, como que um processo sem o devido processo legal, sem o contraditório, sem a pela defesa, que é um processo inconstitucional, diga-se de passagem, porque o devido processo legal é uma garantia constitucional que nós temos. Então como que um processo inconstitucional pode prosperar se é um processo lícito, se há a intenção de se apurar realmente os fatos? É algo que não prospera. Isso é inconstitucional isso aí. Então, desde o início, esses processos, a ordem foi demissão, foi para exerção política. Isso eu vi lá dentro. É claro que eu não trabalhava com gravador no bolso, nem com a câmera, para filmar, para mostrar isso. Mas eu vi. O senhor cumpria ordens, né? O senhor cumpria ordens. Eu cumpria ordens, claro. E aí eu pergunto o seguinte, doutor, diante do que o senhor está colocando aí, isso é uma fraude e uma... É inconstitucional. E é uma forma de usar a corrigedoria para perseguir desafetos políticos, é correto isso? Exatamente. A corrigedoria é como se fosse um pitbull, por exemplo. Se você é um desafeto político da fundação, a Berenice vai lá e solta o pitbull em cima de você. E aí eu pergunto para o senhor... É usado para demissão de desafetos políticos. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o porquê que o senhor acha que a Berenice Janela e o Jadir e os demais chefias lá queriam a cabeça minha, do Gilberto Brau aqui, Antônio Gilberto, do Michel Jorge Munhoz, do Adriano Neva, do Patrick, do Eduardo Oliveira, do Norival. Por que o senhor acha que eles queriam a nossa cabeça? Porque vocês se manifestavam em redes sociais, em meios de comunicação, contra as arbitrariedades cometidas pela gestão. A corrigedoria é uma maneira que ela tem de justificar o pitbull em cima dos inimigos políticos e demitido por justa causa. É isso. A realidade é essa. Então a corrigedoria funciona como um órgão não de apuração da falta funcional, mas de controle político-social, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque se fosse apurar, por que a sindicância do Orlando foi arquivada? Tinha provas ali para instaurar um PAD. Por que a sindicância onde o adolescente Jonathan Castro da Silva faleceu nos pés do coordenador Alexandre do Nair São Carlos, não se transformou em um processo administrativo disciplinar? Ora, uma corrigedoria é um órgão correcional, vem de correição. É correto isso? Ocultar um homicídio culposo? É correto isso? Arquivar, porque o cara é chefe da SCI? Onde está a correição nisso? Se é uma corrigedoria, deveria dar o exemplo do que deve ser feito, mas pelo contrário, eles dão o exemplo do que não deve ser feito. Então, é um setor usado para perseguir mesmo. Isso eu confirmo sim.